Roper Podcast, presidente do CNE, Luiz Roberto Liza Cury. Professor Cury, muito bacana. Eu queria que em até um minuto e meio o senhor me definisse o que é o ensino híbrido. A educação híbrida gera um aprendizado a partir de uma flexibilidade entre perspectivas ofertadas pelo ensino aos estudantes. Então veja, ela tem várias perspectivas e interpretações. A que o Conselho Nacional da Educação adotou na resolução que aguarda o homologo foi a de ampliar o espaço do ensino presencial para presenciais sem, obviamente, adicionar domiciliaridade no processo, de forma que atividades remotas, como práticas remotas, interações remotas entre estudantes e campos de trabalho e campos de debate, interações entre estudantes de instituições brasileiras e estrangeiras, instituições entre docentes e estudantes, debates relevantes, temáticos, relativo à formação dos estudantes, admitindo que a formação não pode ser mais esse desfile de grades curriculares e de disciplinas. Elas têm que ter uma abrangência temática interdisciplinar, porque ela tem que formar competência. Ela não tem que distribuir conteúdos do cérebro da criança ou do jovem, que depois ele vai esquecer. Ele tem que reler para lembrar e tem que voltar a estudar para lembrar. A ideia de formar competência é que ela se una e se funda habilidades e que torne significativo o aprendizado dos próprios conteúdos, de forma que eles não se esqueçam pelas referências criadas no processo de aprendizado. Educação híbrida é isso. Ela permite essas diversas ações remotas no âmbito presencial. Ela é uma substituta relevantíssima para a sala de aula, estanque, conservadora, baseada em livros antigos, etc. Ela dinimiza o contato, a cooperação e a interação entre estudantes de diversas instituições nacionais e internacionais, entre docentes e estudantes, entre os próprios estudantes da mesma instituição. Portanto, ela também provoca a educação compartilhada. A formação compartilhada, o aprendizado compartilhado dos estudantes é fundamental hoje em dia para que ele ocorra de fato. Quando você aprende num debate com seus pares, com seus colegas e estudantes, a tendência do seu aprendizado é ser muito mais ampla. Quando você aprende objetos do conhecimento derivados de práticas, inclusive práticas remotas, e com a educação híbrida você vai ampliar em muito a perspectiva de práticas, porque você vai adicionar as remotas àquelas vivenciais.